Bom dia, e hoje vamos cantar a Eros Ramazotti com Giovanna Passione do Tik Tok. Se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever. Se inscreva no meu Twitter, Facebook e Instagram. Se você quiser comprar internet, clique no link na descrição. Shopping on Amazon. Have a nice weekend. Start the notifications, support the channel of donations. Thank you very much. Let's sing. Situações. Situações. Dos momentos de los dos. La distancia, las passionas. Encontrar una razón. Oi, como sempre, estou pensando em ti Se é, e elas, são malas condições É assim que se vieram ou não Se veria hoje à noite Se não toge o desamor Oi, como sempre Estou pensando em ti Como se nosso tempo não abriu Estou cansado já Nem de onde estamos Que poder passar Corações luchados Pero de cada qual Essa é a barreira que Estou cansado já São as coisas pela vida Vão unidas sempre assim Eles vão esfercer a sua vida Que suponho estar aqui Hoje, minha vida é seco Com os pés, eu porquê Ser humano é o que não é ser E amor com as minhas mãos, eu o alcançar E porque ser humano é o que eu quero ser Eu quero ser com as minhas mãos, eu o alcançar E é, são as coisas da vida Nunca me acostumbrarei Nunca me acostumbrarei Quase sempre uma vida Que seu coração não vê Que não vê, não vê Foi como sempre Só lamento pense em ti Esta noite que passa lenta e a dema Trato de afrontá-la, afegá-la E derrubou as curvas de teu coração Porque eu quero provocá-la Que se faça assim Tá pensando em mim Tá pensando em mim Yeah, yes Yeah, yes Have a nice weekend See you tomorrow Eu tô na internet, Luiz, quando aparece uns caros assim, né Com apenas o celular, uma hora por dia Você vai ganhar mil reais por dia Venha, vou te ensinar